Bem amigos, bom dia para todos vocês aí, quarta-feira dia 22 de fevereiro de 2017, 9 horas e 5 minutinhos e eu já estou de pé, tomando aquele cafezinho, eu estava há pouco agora conversando com o nosso querido Daniel, eu coloquei como Daniel 2, é isso mesmo, e eu entrei agora aqui para fazer um vídeo bastante descontraído, rapidinho, um vídeo bem rápido, somente para dar uma dica para vocês, se vocês quiserem seguir, a princípio eu quero deixar bem claro, só um minutinho, Natasha, a princípio eu quero deixar bem quietinho, vamos, vai, vai cuidar dos teus filhotes, vai, vai, passa, passa, viu, então como eu estava falando, eu quero passar um vídeo para vocês, se vocês quiserem dar credibilidade, talvez se saiam bem, caso essa dica não venha a acontecer, é lamentável, mas que vocês fiquem atentos a isso aí e tem um pouco de lógica nisso que eu vou falar, mas antes deixa eu mostrar aqui, eu nunca apresentei para vocês minha família, aqui está minha família, minha esposa, minhas filhas, aqui os loucos de pedra, aqui são os loucos de pedra, se você já deve conhecer essa foto aqui, que é a foto que eu coloco no uniforme do meu time, não é essa aqui, é a minha digníssima família, essa aqui, opa, ah, essa aí é o folgado do eu, essa foto é um pouco antiga, mas tudo bem, mas na verdade vamos lá para a dica, antes porém, deixa eu dar um abraço todo especial, deixa eu abrir aqui, um abraço todo especial para nosso querido Stanley, isso mesmo, nosso querido Stanley, você já junto com sua digníssima Lu, tomei a liberdade de chamar de Lu, porque foi assim que ele me passou o nome, então é isso aí, um abraço muito forte, infelizmente eu tentei fazer uma busca aqui, olha, isso aqui é ele, gente super legal, gente que tem dado a maior atenção aqui ao canal, a gente tem conversado aqui, vez ou outra aqui, tem um passado, tem um passado algumas coisas para ele, bem como também tenho aprendido, gente, eu tenho feito muitas amizades, amizades excelentes, amizades boas ao passar desse tempo aqui, tenho conhecido inúmeras pessoas, infelizmente agora me foge da memória de onde é o nosso querido Stanley, esse aqui é ele, a sua, acredito que esposa, namorada, não sei, olha aqui, esse casal bonitão, é cara de mal, o cara é muito mal, mas isso é conversa, o cara quando tem essa cara de mal assim, tem um coração mole, então meu amigo, um abraço muito forte, seja feliz nesse seu laço com a sua digníssima, que vocês possam sempre continuar para frente, para frente e como eu tenho o costume sempre de dizer, no passo do gado, devagarinho, sabendo que as imperfeições da vida, elas fazem com que nós cheguemos à perfeição, ok, então um abração muito forte para vocês, fiquem com Deus, é um prazer muito grande ter vocês aqui, em meu canal, em meu WhatsApp, tendo essa ligação, ainda que virtual, mas um laço bastante forte, fica com Deus, muito bom mesmo te conhecer cara, muito bom, e um abraço muito forte também para sua digníssima, Lu, olha aqui, ele me falou, Stanley e minha esposa, olha o idiota aqui dizendo namorada, mas eterna namorada, Lu, ok, abração Lu, aguenta esse cara aí, não deixa ele passar o dia todo com o controle na mão não, hein, abração para vocês e muito obrigado pela participação, também aproveitando a oportunidade, quero que vocês entendam o seguinte, gente, dá uma olhada só, os vídeos que eu passo para vocês aqui, eles vão automático, dá uma olhada, todos, Zueira Man, Game Pass, Francisco, Alexandre, ele vai para todo mundo, no que ele vai para todos, o que é que acontece? Existem pessoas que respondem na hora, e aí, e aqui, legal, acho muito legal isso aí, mas eu quero que entenda que fica muito difícil responder a todos, observe bem aqui, só aqui, enquanto foi, primeiro está minha filha aqui perguntando não sei o que, aí depois, para você também, e vem aqui, já vem outro lado, é muito legal, isso gosto muito, mas também fica muito difícil de responder, então sendo assim, entendam que o motivo de eu não responder de imediato é justamente por causa disso, ok? Mas vamos lá para a dica? Vamos lá, esse aqui é o meu blog, deixa eu pular aqui, ok? E vamos lá, a minha dica é essa, eu não fiz nenhuma montagem, minha dica é o seguinte, nós sabemos que há dias atrás, ou melhor, há meses atrás, meses, né? O ano passado, dezembro, dezembro, nós tivemos aquele chamado El Clássico, El Clássico, em que veio inúmeros jogadores, 139 precisamentos, e de 139 jogadores, alguns deles eram legendes, algumas pessoas me perguntaram, por que não veio então os legendes do, por que não veio então os legendes do Real? Olha, observe bem, a Konami, ele fez, ela tem um acordo com o Barcelona de dois anos, nesses dois anos, vocês podem observar que Messi, que Neymar, os jogadores do Barcelona estão muito fortes, estão fora do comum, estão simplesmente fora do comum os jogadores do Barcelona. Então, nesse contrato aí firmado, o que é que acontece? A Konami propôs em colocar, não só todos os jogadores, grande maioria dos jogadores que já participaram do El Clássico, que é o clássico entre Barcelona e Real Madrid, bem como também alguns jogadores que deixaram já de jogar, mas que se tornaram lendas dentro do Barcelona. Nesse caso aí foram vinte e poucos jogadores, nós já sabemos disso. Alguns perguntaram, e por que não veio o Roberto Carlos? Roberto Carlos jogou no Real Madrid, Zidane jogou no Real Madrid. Só um minuto aqui. Alô? Não, toma, banho. Que chatice. Então, o que é que acontece? Me perdoe aí. Então, o que é que acontece? Quando, algumas pessoas me perguntam, por que não vem Roberto Carlos, por que não vem isso? Porque eles são legendas, mas são do Barcelona. Já fizeram parte do El Clássico, porém, o contrato com o Barcelona, não com o Real. Esqueçam legendas do Real. Aí alguém pergunta, mas como é que o Cacá veio? Vocês podem observar que o Cacá veio e o nível de overall dele não é daquele tempo em que ele jogava aquele bolão. Não. É de agora, porque ele ainda está atuando. Se ele tivesse deixado de jogar, ele não viria. Porque ele veio como jogador do Real Madrid. Ele não veio como jogador do Barcelona. Impótese alguma, nunca jogou no Barcelona. Ele não veio como legenda, porque ele não deixou de ser um jogador. E ainda que ele deixasse ser jogador, por ele ter jogado apenas no Real Madrid, ele não viria no caso, que é o caso de Zidane mesmo, né? Para vocês terem uma ideia, que é o caso do Roberto Carlos. No PES 2016 veio o Roberto Carlos. Não existia um contrato firmado com o Barcelona. Mas por que eu estou falando tudo isso? Pelo seguinte fato. Nós tivemos há pouco, esse El Clássico. E dentro de um raciocínio, eu acredito que o El Clássico vai voltar. Quando ele vai voltar? Passa aqui para vocês. Eu não gosto de digitar, vou só falar. Então vamos lá. El Clássico El Clássico Barcelona vs Real Estas são as informações recebidas de Wikipédia Olha aqui. Dá uma olhada só. Eu acho melhor eu digitar. Não posso digitar uma certa letra aqui. Olha aqui. Dá uma olhada. Deixa eu ver só se continua a gravação. Olha, dá uma olhada só. Para receber a atenção. No dia 3 de dezembro, houve o jogo Barcelona e Real Madrid, que foi 1x1. Isso aí, acredito que tinha sido lá no Campo Novo. Ok? Primeiro jogo, o El Clássico. Nesse jogo aqui, dia 3 de dezembro, nesse período, foi enviado o El Clássico, que é aqueles jogadores, os legendes, pá pá pá, aquela conversa toda. Legal? Passa-se um tempo, e no dia 23 de abril, haverá novamente o El Clássico, Real vs Barcelona. Aí a pergunta é, ora, se no dia 3 de dezembro, a Konami disponibilizou todos os jogadores do El Clássico, bem como também os legendes, porque faria diferente no próximo, se ainda está dentro desse mesmo contrato, desta mesma lógica. Então, acredito eu, que no dia 23, na semana pelo menos, do dia 23 de abril, voltará o El Clássico. Eu acredito piamente nisso. Eu acredito. Não estou dizendo que vai ser. Então, por isso, eu procurei disponibilizar para vocês aqui, quais são os jogadores do El Clássico que podem vir nessa roleta, caso venha. E o que vocês devem fazer, ok? De antemão, eu não fiz nada especial aqui, somente vou mostrar para vocês. Os jogadores têm umas certas marcações nos meus, mas antes eu queria falar também uma coisa, acrescentar algo. É possível, é possível que venha outros legendes, legal? Outros legendes, não os mesmos, ou talvez os mesmos, porém, algum acréscimo. Acredita-se que venha o Maradona. Depois eu mostro aqui o Maradona, se o Maradona vier, como ele virá. Então, vamos lá, gente. Eu fiz aqui uma separação. Olha, isso aqui é um sprint que eu tirei. E nesse sprint que eu tirei, eu gostaria que vocês entendessem que esse vermelho aí é uma marcação dos jogadores que eu tenho. Eu zerei esse, eu zerei esse, é o clássico, tem até os vídeos aí. Foi até no tempo do Chapecoense que eu estava numa chácara nesses dias. E muitos desses aqui eu dispensei porque não era interessante para mim. Em hipótese alguma, não era interessante. Então, tá legal? Vou passar aqui para vocês, quem quiser essas fotos com esses sprints para saber. Agora, por que esses sprints? Para que você, se quiser, possa eliminar antes esses jogadores, alguns deles, principalmente os pratas, no leilão, que está muito concorrido. Não aconselho. Então, o que é que eu aconselho? Uma vez, vou abrir aqui a última foto para você ver. Uma vez, vocês podem observar aqui, olha. 139, legal. Deixa eu abrir de uma outra forma. Propriedades, vou colocar aqui. Alterar. Fotos. Ok, pronto. Beleza, vai abrir de outra forma agora. Então, vejam, vejam só. Abri esse último aqui. Se vocês observarem, 139 jogadores, ok? 139 jogadores. Eu aconselho vocês, ao invés de tirarem no leilão, são dois meses. A começar de amanhã, dois meses. Gente, juntem pelo menos um milhão e quinhentos. Um milhão e quinhentos, vocês zeram isso aqui brincando. Tem dois meses para juntar. Melhor do que estar participando de leilão, que você vai terminar dando um lance de sete mil. Para atirar, tem que fazer combinação. Vai passar por toda essa dificuldade. Não há necessidade pelo tempo. Se fosse curto o tempo, eu aconselharia leilão. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui quais são os jogadores. Legal? Olha aí, olha. Todos esses que estão marcados de vermelho, são jogadores que eu tenho. Então, desconsidere isso. Não vou demorar muito passando isso aqui, ok? Não vou demorar muito, porque quem quiser, é só me pedir no WhatsApp que eu dou todos esses prints aí para você. Desconsidere essa marcação de vermelho. Então, está aqui. Messi, Cristiano, Ronaldo, Suárez. Tien Rui é legenda. Ronaldinho é legenda. Aí vem Ibrahimovic, Sérgio Ramo, Beio, Neymar, Iniesta, Iguain, Puyol. Rivaldo, outro legenda. Robin, Tony Kroos. Segunda página. Olha aqui, olha. Lineker, Fábrica, Piquet, Benzema, Modric, Sancho, Di Mariosio, Busquê, Pepe, Marcelo, Jorge Alba, James, Rodrigues, Chaves, Snyder, Masquerando. Completando 32 jogadores aqui. Olha, o único que eu não tenho aqui, olha. Você pode observar o Diego Lopes, porque eu dispensei o Diego Lopes. Mesmo sendo o 84, eu dispensei. Eu precisava de espaço para outras. Eu necessitava de espaço. Não vamos entrar em detalhe quanto a isso. Está aqui, o Bravo, Rakitic, José Calerron, Navas, Thiago A, Sérgio Barjoan. Isso aí tudo é... Alguns desses aí. Não, Fdeboé, Coco, Larsson. Alguns desses aí são legendas. Riquel, Miháje, Deco, Daniel Alves, Diego Lopes, Turan. Turan. Iaia Torre, Diara, Hernandes, Nolito, Caniel, Carnaval, Ultimate, Van Mowel, Pepe Reina. Quando essa marcação aqui, de azul, é porque é uma fácil combinação para tirar Thiago Mota, Juan Fran, Garay, Pedro Isco, Varane, Álvaro Morata e Mikardi. Vocês lembram do Pedro no Barcelona? Ele não está mais no Barcelona, não sei bem onde é que ele está. Mas o que é que acontece com isso aí, olha. Ele veio por ter participado, já ter jogado em um desses times, ok? Em um desses times. Então, aí, ó. Icardi, ó. Cacila, David Grover, Albiol, Matias, Sarin, Kedira, Casemiro, Danilo, Mitito e Delofel. Aí, ó. Thaistag, o Roberto Carvalho, né? Aí, ó. Aqui, olha. Aqui, Cacila, Vermalho e Fábio Coentão. Depois eu passo para vocês esse aqui. Posso deixar no final do vídeo passando de uma forma mais paulatina. Dani Parejo, Overmars, Deboé, Runtelar, Soldado. Esse soldado é muito fácil de tirar, viu? Bojan, Silêncio, Laramede, Kovacic, Digne, Cristian, Teló, Paco, Alcacete. Tudo isso eu tinha. Tudo isso eu dispensei. Maxwell, Cacá, Victor, Valdez. Ok? Então, dá uma olhada aqui, ó. Aqui, começam as bolas pratas. Os bolas pratas, aqui. E também tem bola bronze, hein? Aí, vamos aqui, ó. Quaresma, Alvo Negredo, Pedro Leão, Cáceres, Adan, Sérgio Roberto, Marcos Alonso, Rafinha, André Gomes, Alex Vidal, Gessé, Van Brockhorst. Esse Van Brockhorst, eu estou procurando, não acho mais. É como se ele fosse um legende. Na realidade, eu acredito que ele não venha mais na roleta. Eu achei ele como jogador livre. Ele não é mais de nenhum time. Mas ele não está no MyClub. Ele está como se fizesse parte do Gamer. Mas não no MyClub. Não sei. Talvez ele venha. Tem uma mais só. É Cassano, Adriano Correia, Graneiro, Bartra. Ok? Vamos para os finais agora. Lucas Vazquez, Rezane, Vitor. Esse daqui, ó. Vitor Baia, né? Eu acredito que ele sumiu. Porque eu não encontro mais. Antônio Raiz, Aveloa, Bueno, Canales, Joto dos Santos, Nátio, Pablo Sarabia, Xerxevi, Munir, Odegarde. Que era jogador livre, Odegarde. Mas ele agora está em outro time. Marco Asensio, Afraway, Victor Sanches. E agora, para o final. Esse Ruben e Anês, Capitão, M. Dias, Gago e M. Lopes são bolas bronze. Legal, gente? São bolas bronze. Que é mais difícil de tirar do que essas bolas douradas. Eu acredito que esse Capitão eu já tenha também. Legal? Então, esse daqui, enquanto eu estou falando, vou passar aqui de forma mais lenta. Viu? Então, é o seguinte. Acredito que venham esses jogadores. Eu acredito que venham esses jogadores. Acredito piamente que venham esses jogadores. Com o acréscimo de alguns outros. Que pode ser. Pode ser. Que venha. Quem quiser essa lista daí e não quiser me pedir pelo WhatsApp. Dá um print aí, olha. Põe pausa nessas partes daí e dá um print. Viu? Eu acredito que venham outros jogadores, como é o caso do Maradona. Por que o Maradona? Pelo menos o site PES Database tem colocado o Maradona como um dos prováveis jogadores. Mas o que me faz mais acreditar na possibilidade do Maradona vir é essa daqui, olha. Deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui é a lista que eu tenho, mas está bem aleatória, quando eu tirei. Está sem marcação aqui, mas é a mesma lista. Vou mostrar para vocês porque eu acredito. Legal? Que venha o Maradona. Olha. Vamos ver. Aqui eu vou colocar todos os jogadores. Exibir todos os jogadores. Procurar. Exibir todos os jogadores. Aqui pontuação geral. Olha lá. Aqui no PES Database aparece não só o Maradona, vocês prestem atenção aqui, não só o Maradona, como a pontuação que ele vem. Para que eles tenham informação da pontuação do Maradona, é necessário que o Maradona realmente esteja ali no meio. Ok? Não sei se vocês vão concordar. Como é que eles teriam a pontuação imposta pela Konami? É necessário que realmente, ainda que tenha sido ou não liberado, esteja ali no meio. Então vamos lá. Vamos ver aqui o Maradona, para vocês terem uma ideia. O cara é simplesmente um monstro. Eu vou comparar o Maradona aqui ao Messi, para você ter uma ideia, que é o jogador mais monstruoso do jogo. Leonel Messi. Vamos comparar os dois. Olha só. Para você ter uma ideia só. Isso aqui é no level 30. Legal? A habilidade ofensiva do Maradona é o 94. A do Messi é o 93. Aí lá vinha o 98, 96, 90. O drible de Maradona. O drible de Maradona. Cara, sinceramente. Eu vi Maradona jogar. O cara era muito bom. O cara era muito fera. Mas, pelo amor de Deus, tá? Não vem dizer para mim que o Maradona tinha mais drible do que o Ronaldinho Gaúcho. Nem por brincadeira. Nem por sonho. É porque ele dava umas arrancadas, ele tinha as perninhas curtas e ia embora. Mas, não tinha os meus. Se você ver os drible, para quem acompanhou, do Ronaldo Fenômeno. Ah, vai tomar banho, meu. A Conome aí tá puxando muito saco. Então, vamos lá. Passe rasteiro 92. Finalização. Chute colocado. Cara, ele dá um banho. Ele dá, simplesmente, um banho no Messi. Depois, eu vou voltar aqui no Maradona, para vocês terem uma ideia só. Olha lá. Então, vem aqui, olha. Finaliza. Ele dá um banho no Messi. Ele vai, o Messi ganha para ele na explosão. No body control, que é o equilíbrio, o Maradona também ganha. Então, para vocês terem uma ideia, ele é um monstro. O Maradona é um monstro. Quem tiver Maradona, beleza. Por isso que eu digo, junte aí um milhão e quinhentos. E, se ele der a possibilidade de que seja um agente especial, você vai ter a liberdade de zerar. Ok? Então, dá uma olhada só. Deixa eu mostrar uma coisa aqui de Maradona. O Maradona é 99, já no drible. No nível 30. Vamos ver aqui no nível 50, como é que esse cara vai ficar. Olha lá. Continua os 99, mas a pontuação geral dele vai para 100. É o único jogador que sai 100. Antes dava 104, agora é só 100. Para vocês terem uma ideia só. Então, quer dizer, é um monstro. O cara é um monstro. Eu vi ele jogar. Jogava muita bola, justiça seja feita. Mas, vou te contar uma coisa, tá? Para cima de mim, não. Ele devia ser aqui, 100% e fazer gol de mão. E cheirar cocaína. É brincadeira. Então, gente, é isso aí. O vídeo foi um pouco extenso. Eu pensei que ia ser mais curto. Mas, fiquem atentos, porque eu acredito sim. Eu acredito que nós teremos. Nós teremos esse agente aqui. Nós teremos esse agente. Vamos brincar aqui. Negóis de pet lá. Nós teremos esse agente aqui. Nós teremos sim. Acredito dessa forma. Quem quiser essa lista, passa para mim. Mais uma vez, finalizando aqui. Um abraço forte para o nosso querido Stanley. E para a sua digníssima esposa, Lu. Um abraço a todos, gente. Fiquem com Deus. Obrigado pela atenção. Desculpa pelo tempo tomado. Desculpa por ter sido extenso. Aqui fica, então, nesse finzinho aqui. Essa lista, vou deixar passando essa lista aqui para vocês. Legal? Então, abração mais uma vez. Um abração para vocês. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. E aí 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 E aí